Você ainda não tem a sua camiseta de Minecraft do canal? Eu não acredito! Se você comprar agora a sua camiseta de Minecraft aqui, acessando o primeiro link na descrição, você vai ser mais feliz! Não é mesmo, Uizinho? É mesmo! Eu fiquei bem mais feliz com essa camiseta, ó! Uhul! Aí vão que rapaz sobrancê... Calma! Ainda não! Bom, gente, tô aqui hoje pra anunciar pra vocês... Na verdade, eu quero fazer um acordo com vocês, né? A gente passou dos 800 mil, Estamos com 806 mil inscritos, faltam 194 mil inscritos pra bater 1 milhão! Primeiramente, eu quero agradecer muito a vocês, tá? Porque, véi, o apoio de vocês tá monstruoso e, segundamente, eu quero fazer uma promessa aqui pra vocês. Mano, se o canal pegar 1 milhão de inscritos até o final de janeiro de ano que vem, prestem atenção, ó! Até o último dia de janeiro! Fevereiro já não conta mais! Se pegar até o fim de janeiro do ano que vem, eu vou raspar minhas duas sobrancelhas! E não tá muito longe disso, não! Porque, assim, por exemplo, tô fazendo 150 mil inscritos por mês! Eu duvido, mano! É uma promessa meio que desafiando vocês! Será que a gente chega... Se chegar a 1 milhão de inscritos até o final de janeiro, Você tem noção que ia ficar sem sobrancelha? Imaginem eu sem sobrancelha! Eu não ia mais sair na rua, eu não ia mais fazer nada, eu não ia mais pro shopping, como que eu vou sair sem sobrancelha? Porque a cabeça é uma padrida, você coloca um boné, né? Qualquer coisa, beleza, você dá um jeito! Mas de sobrancelha? Eu não sei o que tá passando na minha mente, mas eu quero fazer um desafio maluco junto com vocês, né? Que é rapaz com sobrancelha, porque, meu, chegar a 1 milhão, vocês não sabem o quanto que foi difícil isso! Eu tô há quase 4 anos no YouTube, né? Pra quem não sabe, eu comecei dançando, nem era canal de game ainda! Porque, pra quem não... Muita gente nova chegou, então eu vou explicar aqui! Eu não tinha condições de comprar um computador, aí eu falava... Eu queria muito já fazer, né, vídeo de jogo, mas não dava, porque eu não tinha condições! Aí eu tava dançando, aprendi a dançar, um monte de gente falou que eu não ia aprender, eu aprendi a dançar, eu fui pro Faustão, eu comprei um notebook, esse notebook eu comecei a gravar, e aí foi começando o rolê todo, e aí, mó tempão, um ano pra conseguir 2 mil inscritos! Mas, tipo, foi aquele um ano, não, mano, faço um vídeo ali, pá, um vídeo por semana, não! Focadíssimo! Sem sair final de semana! Pirado! Sem dar retorno quase! Aí, beleza! Aí tem gente que fala que eu consegui chegar fácil aqui, né? Mas não é assim a vida, gente! Eu tô crescendo rápido agora! Mas eu tive uma estrada bem longa, vários acontecimentos bem complicados, e hoje eu tenho orgulho disso e de vocês! Então, será que a gente consegue 1 milhão? Até o fim de janeiro? Não tá longe, hein? Vou dar uma dica pra vocês! Se compartilhar com todas as redes sociais aí o vídeo, todos os vídeos, acho que chega! Porque é um vídeo que pegou compartilhamento, meu com a coelha, tá com, acho, quase 1 milhão de adios! É! Ganhou, se eu não me engano, foi 15 mil inscritos! Meu Deus, eu vou ter que arrapar a sua brasa aqui! Eu precinto isso! E, gente, imagina aquela placona de 1 milhão! Velho, vocês não sabem! Sonho, sonho, a placa de 1 milhão! Vocês não sabem, não sabem o quanto eu saí gritando quando eu ganhei essa placa aqui! Velho, eu demorei mais, eu acho que 2 anos pra conseguir ela! Não, foi mais de 2 anos! É, foi mais de 2 anos pra conseguir essa placa! Meu, agora vai chegar a outra grandona! Eu quero fazer, tipo, um lugar pra colocar ela, sabe? Tipo, sagrado! Porque isso aqui que fez eu... Primeiramente, eu tive que passar pelos 100 mil, né? Pra chegar nos 800 mil que eu tô hoje! E os 100 mil foi, tipo, uma marca onde você muda, assim, o... Bastante o canal, né? Agora, imagina de 1 milhão! Velho, eu quero fazer um assunto louco! E depois, eu não vou parar na de 1 milhão! Eu vou chegar na de diamante e quero colocar as 3, assim, ó! 3! Diamante é 10 milhões! Meio difícil, não é impossível! Dá pra chegar! Então, gente, pra mim chegar em 1 milhão, falta 43 dias, acho! E juntando o total, eu tenho 38! Então, acho que consegue, hein! Se vocês conseguirem, é porque agora não é comigo, agora é com vocês! Já sabe! Eu vou rapar a sobrancelha, mano, te promessa! Mas se chegar depois, né, disso, não tem problema! Eu vou fazer alguma coisa! Não rapar a sobrancelha, porque é maluquice! Só se chegar até o fim de janeiro! Mas eu vou pensar em alguma coisa bem legal! Tá bem legal mesmo! Bem legal! Bem, bem, bem legal! Então, gente, é... As 10 agora vai ter um vídeo machinima! É de... É meio que um trailer machinima do Dimensão X! Que é a série de Pixel 1 que eu conversei com o pessoal, né? Com o Casio, com a Miss, com o Wolf, com o Luiz, com o pessoal todo aí! Tá? E... Vai ser muito fera essa série! E o trailer que eu fiz, mano... Melhor trailer que eu já fiz na minha vida! Então é isso! Espero que vocês tenham gostado! E será que a gente chega? Um milhão até o final de janeiro! É isso! Amo vocês! E tchau! E tchau! E tchau! Obrigado.